Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver estou aqui com os meus amigãos Miro Nilton, Kaira Vlog, sou youtuber para mais informação aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito, mas muito top e desde já peço a todos vocês que deixem aquele vosso like maroto, gostoso e muito perfeitão que de uma certa forma nos faz sentir aquela vossa energia positiva então, deixe aquele vosso like, que é muito importante que o vídeo de hoje, nós vamos conferir um gringo sabemos nós que quando chega no Brasil você é transformado então, ele viveu no Brasil e agora voltou para o país dele de origem, França e ele fala que se viu praticando hábito dos brasileiros no seu próprio país então, foi pego, assim, flagrante vamos ouvir o que ele foi fazer no país dele que aprendeu no Brasil olha, eu estou falando demais então, coisas que ele foi implementar no país dele sendo que aprendeu com os brasileiros isso é mais de longas vamos para o vídeo que deve ser muito, mas muito, ó interessante olha aí, é nossa, há algumas semanas eu fiquei um mês lá no meu país na minha terra Paris, na minha cidade Paris Paris eu gostei muito da experiência só que fazia quatro anos que eu não estava na França então, eu me senti nossa, depois de quatro anos, hein acontece quando você não volta para o seu país que você mora num país estrangeiro ao seu quando você volta no seu você perde o costume e além disso você vê que você adota costumes do seu novo país por exemplo, no meu caso eu moro no Brasil há muitos anos então, quando eu estive na França quando eu estive na França dessa vez eu senti que vários dos meus costumes eram, na verdade costumes brasileiros que eu importei sem perceber ó, já viu o tema deste vídeo eu tenho uma colinha e é disso que eu vou falar hoje então, o primeiro costume que eu me peguei fazendo na França dessa lista de sete é de pedir desconto em qualquer lugar nossa então, ficou muito estranho para os franceses lá chegou ele está pedindo desconto ó mas esse é um costume que também nós temos, né é um costume que nós temos e demais pedir desconto em qualquer compra ah, desconto aí, pai desconto aí, mãe é que sempre tem que baixar um pouco é, tem que baixar um pouco na feira, na França pedindo descontos e depois eu meto o que? que na França não se faz o único momento que você vai pedir um desconto é na hora de comprar um apartamento aí sim, você pode pedir um desconto na França tirando isso você nunca vai pedir um desconto nem na feira nem nem, assim por exemplo objetos que você vai comprar na internet nem nada não é desconto o desconto não faz parte da cultura francesa e eu fiz isso e de fato quando eu percebi eu achei até engraçado porque é uma coisa específicamente brasileira é uma coisa que se vê muito também nos países árabes ok provavelmente na África também é, na África também aqui nós pedimos desconto e ainda pedimos bacela tipo um acréscimo já viram coisas que de uma certa forma tem como dar mais um pouquinho é, mais um bom mais um pouquinho tipo amendoim feijão então sempre pedimos mais um pouquinho ali o deserto do Saara mais um pouquinho a África que não é justamente os países árabes não é Argélia Tunísia Moçambique Angola Cabo Verde e assim, na França não é assim então isso foi um ponto que eu achei muito curioso e as pessoas achavam muito curioso inclusive que eu faça isso segundo ponto chegar na informalidade porque o francês ele chega ali e fala bonjour que é o olá não é bom dia o bonjour é o olá que não sabe pode me seguir na escola voá lá inclusive que eu ensino francês bonjour se usa no contexto de bom dia mas também de boa tarde se usa até anoitecer então bonjour uma do Mose que eu traduziria bonjour é, olá é mais fácil e a gente usa muito isso quando a gente chega nos lugares você chegou na padaria pediu o pão sem falar bonjour a pessoa vai te olhar mal é o jeito que funciona já no Brasil não você chega na informalidade e além de chegar na informalidade você chega com apelidos capitão campeão coronel sargento e aí capitão peça um pãozinho e aí meu parceiro peça um pãozinho eu gosto muito eu gosto muito dessa informalidade mas lá não é comum então eu tinha isso na França às vezes eu já pedia uma informação na rua pra alguém e aí eu chegava sem falar bonjour ou eu chegava com uma atitude muito muito informal e amigável e tudo mais e assim às vezes funciona às vezes não de fato não falar bonjour as pessoas não gostam muito agora o fato de ser amigável é uma coisa que as pessoas gostam então assim você não vai chegar a falar campeão pras pessoas mas o jeito de falar de maneira autoastral e tudo mais isso as pessoas gostam e é um dos motivos pelos quais eu explico sempre que o brasileiro dificilmente sofre preconceito na França tem histórias de brasileiros que sempre tem histórias sempre terá um que vai sofrer não duvido não coloquei em dúvida esses depoimentos mas eu acho que comparativamente a outros povos o brasileiro é um dos povos que menos sofre preconceito e um dos motivos é que o brasileiro tem essa informalidade e o francês gosta disso porque justamente é uma coisa que é agradável inusitada pra nós e legal assim uma coisa de autoastral mesmo uma coisa agradável uma coisa legal a gente gosta disso então assim o fato de eu fazer isso foi engraçado mas não foi uma coisa negativa foi uma coisa que eu até acho que é um ponto bom da cultura que eu ganhei morando no Brasil durante sete anos é verdade roupas leves eu comecei a mudar um pouco meu jeito de me vestir agora eu me visto facilmente com camisas leves desse tipo inclusive esse é o momento merchandising porque eu sou patrocinado pela Insider eu quero falar da minha camiseta da Insider então essa camiseta é da Insider e você pode ver inclusive essa camiseta eu escolhi de propósito uma camiseta que tem mais de um ano que eu comprei inclusive antes de ter um patrocínio da Insider porque você pode ver que ela está muito preta porque preta aliás porque ela não desbota não muda de cor não precisa ser passada porque ela desamassa no próprio corpo e além disso ela está anti-suor então se você não tomar banho Insider patrocinou o canal vamos levar essas camisetas para lá uma vez que nós malhamos um pouco então vamos fazer teste estou de pique Insider aqui é muito prático também porque ela não vai pegar esse cheiro desagradável e usando o meu cupom POU20 você ganha 20% de desconto tem outra coisa já tem desconto aí o link está na descrição aproveite e falando em roupas o que eu estou dizendo é que assim essa roupa por exemplo ela é bastante neutra então eu até acho que na França não gera nenhuma assim digo um francês qualquer usaria essa roupa essa camiseta até mesmo sem ter tido experiência no Brasil porque é um estilo que é uniforme e digo universal é isso que eu estou querendo dizer agora roupas de esporte eu comecei a usar na França isso não se usa na França quando você se preze que você quer seguir os costumes franceses do tipo calça de moletom esse tipo eu acho muito leve também eu acho muito prático mas assim um francês não usaria isso é uma coisa cultural a roupa de esporte é só na academia e como tem poucas academias na França dificilmente você vai ganhar uma pessoa de moletom na rua mas isso eu comecei a fazer mesmo por praticidade porque sei lá o meu gosto evoluiu também eu acho que eu acho que é um estilozinho uma calça de moletom e essas camisetas particularmente eu gosto muito então assim mais uma vez a reforção vai começar a colocar interrompais tropicais esquece que faz frio dupla confirmação quando eu marcava encontros na França quando eu morava na França eu nunca precisava dupla confirmar eu vou explicar do que eu estou falando esse negócio de marcar por exemplo quinta-feira que vem às 14 horas beleza marcamos e já é isso na França já basta não precisa nem mandar uma mensagem um dia antes para confirmar e aqui no Brasil não eu costumei eu peguei o costume de confirmar duas vezes uma vez um dia antes e uma vez o mesmo dia tudo bem vai rolar o encontro mesmo às 14 horas lá naquela padaria então isso eu comecei a fazer na França porque eu peguei esse costume porque eu acho que o sentimento de tomar bolo de levar bolo é chegar lá e não tem ninguém então assim o duplo confirma o triplo confirma eu tenho certeza nossa aqui temos bastante isso aí porque ó são meus amigos quantas vezes eu tenho que ligar para vocês só para nós gravarmos tem que confirmar só para gravarmos mano nossa na França é o mesmo costume então as pessoas estranham elas tem que confirmar sempre várias eles também pedem sempre confirmação em mim sabe uma coisa engraçada isso mas na França se você for para a França você vai entender e você vai se acostumar se você for morar na França mas realmente no Brasil eu comecei a pegar esse costume e para mim é muito natural pedir essa dupla confirmação e para eles é meio desnecessário sabe uma coisa como se por que você está fazendo isso sabe tem bastante desse ponto Whatsapp eu comecei a pedir para usar Whatsapp quando as pessoas querem me ligar eu odeio isso na França eu tenho que explicar as pessoas ainda usam bastante telefone fixo nossa eu acho que é cultural isso também quem usa Whatsapp geralmente são pessoas que já tem uma experiência fora do país enfim tem muita gente que não usa Whatsapp isso é uma tristeza porque eu odeio que me liguem eu odeio o uso de telefone fixo eu prefiro mil vezes o Whatsapp e é uma coisa que eu comecei a fazer na França tentar usar tentar falar para as pessoas vou te mandar um Whats tudo bem porque as pessoas falam assim mas como assim um Whats não me liga sabe me liga não manda Whats isso também é uma coisa que eu peguei no Brasil Whatsapp no Brasil é uma religião Whatsapp no Brasil percebo isso aí porque nossa todos os dias no meu Whatsapp nossa mensagens os brasileiros usam tanto Whatsapp tanto na chamada tanto conversa usam bastante Whatsapp é o que está acontecendo também agora é que agora aqui chamada normal agora está sendo abandonada assim as pessoas optam mais pela chamada do próprio Whatsapp que sai mais de um conta é exatamente é tipo Whatsapp Facebook e Twitter e Instagram o uso do Brasil é uma inversão muito boa eu sei que é uma inversão dos Estados Unidos mas aqui se democratizou tanto e o uso é tão comum inclusive mais que nos Estados Unidos a empresa de lá aqui no Brasil você usa mais que lá não sei se vocês sabiam disso nossa fiquei sabendo fiquei sabendo por um amigo que é de lá e assim é muito bom é muito prático isso daqui parabéns quando eu falo que o brasileiro gosta mais de tecnologia que o francês a esse tipo de pontos que eu me refiro uso de aplicativos uso de tecnologias esse tipo de coisa realmente dar abraço mais um ponto o sexto ponto desse vídeo dar abraço quando eu encontro as pessoas para falar oi, tudo bem olá, você está bem como são as coisas e a saúde sabe, aí um abraço é, aquele abraço um ponto que eu já falei nos vídeos se você está novo aqui vou te explicar o abraço não é um costume francês o francês ou ele aperta a mão se ele não conhece a pessoa ou ele dá uma troca de dois beijos até que o beijo até achou mesmo assim falaram que os franceses não tinham esse costume é só um abraço até talvez estão evoluindo já os beijinhos também para nós aqui é normal para as pessoas que têm intimidade ou família mas muitas das vezes é abraço ou quando eu vou ter com o meu avô ou meu vovô meu vovô não falha vovô é o primeiro que chega não falha quando é vovô para dentro eu aperto de mão e um abraço é, tipo como é que é bro bem amigo mesmo amigo íntimo e daí sim é comum dar um beijo mas entre homens e mulheres é muito comum assim já o abraço não existe na cultura francesa não existe e quanto mais eu penso nisso mais eu penso como isso é estranho porque eu acostumei tanto com o abraço que é uma coisa muito boa uma coisa muito agradável uma coisa que aquece o coração que para mim fica até estranho não ter abraço mais na cultura francesa mas de fato não tem aí quando eu dou abraço para as pessoas que foi o caso dessa viagem quando eu cumprimentei meus familiares meus amigos eles estranham e aí eles eles dão um abraço muito sem jeito tipo igual eu no início do Brasil tipo não tinha tem um momento de estranhamento eu acredito que se os franceses conhecessem o abraço dos brasileiros gostar muito do abraço que é um costume o abraço para mim transmite mais aquela energia você sente que a pessoa é como se a pessoa tivesse tanto interesse e mesmo sentir a sua presença o abraço é confortável também e conforta bem mesmo só que não é uma coisa que eu falo abraço e último ponto em relação a comida eu não podia eu passei a querer comer coisas brasileiras por exemplo uma coisa que eu gosto muito é a feijoada já expliquei isso em outros vídeos eu sou muito fan de feijoada então eu comi feijoada eu pedi feijoada eu me peguei entrando no no site para pedir feijoada brasileira em Paris cara e a feijoada chegou eu comi feijoada eu estava felizão cara porque eu gosto da comida francesa eu gosto de muita coisa do pão das massas do croissant sem recheio eu gosto do o que mais a bebida eu gosto da qualidade dos alimentos em geral o presunto é muito bom o queijo é muito bom sabe você vê que tem um toda uma sabedoria na culinária francesa não é por acaso que é uma das culinárias mais premiadas no mundo mas assim tenho itens que me fazem falta e uma boa feijoada me faz falta então isso aqui é uma coisa que eu me peguei pedi umas caipirinhas em alguns bares essa coisa de tomar cerveja também para refrescar que na França a cerveja ela não é muito para refrescar porque a cerveja é servida a temperatura um pouco mais natural ambiente então assim não vai refrescar é uma coisa para saborear já no Brasil vocês tomam a cerveja para refrescar não muito para saborear e isso é uma coisa que eu comecei a fazer quando eu expliquei eu estava lá no verão então estava muito quente na França agora no verão com o aquecimento global está muito quente vai até entrar verão na França e aí eu comecei a tomar cervejas e é um costume que eu peguei aqui e eu lembro até hoje a primeira vez que me ofereceram uma cerveja inclusive para refrescar era após de um jogo de futebol eu estava em Maringá ainda fazia duas semanas que eu estava no Brasil e me falaram cara vamos tomar uma cerveja após o jogo para refrescar estava muito quente inclusive estava no verão estava em agosto 2015 ok e daí pela primeira vez tomei uma cerveja para refrescar e o primeiro gole foi divino divino foi divino muito, muito bom tem aquele gole que você deseja mais eu lembro disso porque até na França claro de vez em quando eu faço isso então a comida e a bebida brasileira me contaminaram e eu falo com orgulho porque vocês tomam uma comida muito saborosa ok é muito bom mesmo comida brasileira voilà então foi meu vídeo eu espero que vocês tenham gostado top demais Brasil você não tem como sair eu vou estar a ser o meu esquece pode me seguir no Instagram para ver a agenda exato e também você pode seguir minha escola de francês escola voilà para aprender comigo de maneira leve e divertida não foi a sua muito obrigado a você inscreva-se aqui forte abraço top demais top demais gostei olha Brasil aqui os países que você visita não tem como você voltar para o teu próprio país e não implementar coisas que os brasileiros fazem e você fica com saudade olha o Pereira nosso amigo falou há pouco tempo mas está com saudade da comida até postou as fotos meu Deus estou com saudade de sair ver uma praia ver pessoas ali já está com saudade como era aquele pão de queijo pão de queijo muita coisa que ele provou é quiabo com frango eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer experimentar é aprender como fazer umas certas receitas brasileiras para quando voltamos para Moçambique tentaram matar a saudade não tem que sofrer muito e ter como comer aquilo será top demais assim um vinagrete é um vinagrete coisinhas assim até o próprio churrasco brasileiro talvez aprender como fazer apesar de que aqui vai ser mais caro então vai ser daqueles dias que ó dias diferentes top demais top demais brasileiro é o país que você conhece vai amar e você vai querer aprofundar lá então de uma certa forma vai querer sempre implementar isso na tua vida mas é isso família obrigado a todos que acompanharam mais o vídeo não te esqueçam de deixar aquele vosso like se inscreva no canal e vemos no próximo vídeo visite também o canal dos meus amigos também do nosso amigo francês na descrição do vídeo e vemos no próximo vídeo meus queridos até lá até os comentários e ui